A CIDADE NO BRASIL Quem? Vamos! Vamos, Magalhães! Vamos! Vamos! Vai, o que vai fazer? O que está havendo aí, Dr. Alba? Não sei, rapaz. Deve ser alguma coisa no motor de arranque que não deixa o motor ligar. O senhor já viu se não molhou o cachimbo? Já, já vi tudo. E o pior é que estou com uma pressa danada. Estou perdendo um tempão aqui. Tem uma vaca aí que tem que aprender que está parindo. Se não fosse essa chuva, ia acabar. Então deixa isso aí, Dr. Eu lhe dou uma carona. É só me dizer onde é que é. É numa fazenda aqui nas Redondezas. Vamos lá, boss. Vamos afeitar a sua carona assim. Vai manobrando o seu carro que eu vou avisar meu pai que eu vou com você. Quer que eu ligue pro Chichos avisando? Por favor, Dr. Alba, eu não quero botar a perder meu emprego. Tá, pode deixar. Ai, 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 que chuva feia. Vamos lá de pressa, gente. Vamos tirar essa roupa molhada. Entrar num banho bem quentinho que eu não quero ninguém gripado aqui. Ih, Madalena, isola isso, hein? Tia pessoa no casamento todo mundo de cama. Eu, hein? Essa é engraçada, sabia? Vocês iam ter que acabar casando aqui no quarto pra gente poder assistir. Bom, vamos lá. Deixa eu ir embora que vovô Chichos deve estar me esperando. Tchau. Tchau. Vocês olhem já pro banho, tá bom? Tchau. Madalena, amanhã você vai vir aqui, não vai? Amanhã? É, tem um monte de bandeirinha pra cortar pra festa. Tá, vamos ver, tá? Fora toda a decoração, Madalena. Vamos ver, gente. Depois a gente vê isso. Deixa eu ir embora agora. Tchau, mamãe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tomar banho e descer pra tomar o chocolate quente que o vovô Pepe tá preparando, tá bom? Fala pro seu patrão, o engomadinho aí, dona Criteria, que o borde vai atrasar um pouco, porque ele foi levar meu árvore pra visitar uma paciente. e vai atrasar um pouco, a senhora entendeu? Tá bom. Boa noite. Igual pra senhora mesmo. Tchau, tchau. Seu perco, cadê o árvore? O árvore? O seu borde foi levar ele pra ver uma vaca que tá pra parir. Dá uma fazenda logo aqui pertinho. Não. O borde não. O árvore não podia ter saído com o borde, seu Pepe. Não podia ter saído. Mamãe, mamãe. Mas por que que não podia ter saído? O seu borde me pareceu um rapaz muito educado. Deu carona pra ele. Sabe o quê? Deu problema no jipe. É isso aí. Aí ele ficou aflito aí, porque a vaca tá pra parir, e o bezerro tá atravessado. Quanto mais tempo demorar vai ser pior. Pode até morrer. É isso? Peraí. 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 A senhora ficou preocupada assim? Por quê? Ai. Não queria atrasar pra chegar na mansão. Tô pra sair de lá. Não queria abusar. Mas que abusar? Que abusar? Falei agora mesmo. O cisto já foi avisado. Não viu? Eu desliguei o telefone agora. Tava falando com a dona Cristiane que era isso aí. Pronto. Ah, Madalena de Deus. Madalena, Madalena. Olha aqui. Você... Você tem que ir acostumando com essa saída do alvo. Às vezes ele parece um andaço. É... É vaca. É égua que dá cria. Uma atrás da outra. E sempre no meio da noite. Feito bicho-mulher. Vai se acostumando, né? Vai... Sabe uma coisa? Eu vou passar um cafezinho daqueles. Aí a senhora vai ver. A senhora vai ficar mais calma. A gente vai bater um papo. Não se preocupa. Porque o seu noivo vai chegar aqui de volta. É império. Para você... Vai!